Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer para vocês um pastel de forno, mas é calzone, porque ele fica igualzinho calzone. Então vamos para os ingredientes. E se vocês vão gostar, deixa o joinha. Olha, eu vou precisar, eu vou fazer a metade da receita, pouquinho. Aí dois ovos, aqui tem 125 gramas de margarina, meio copo de leite, é meia colherzinha dessa aqui assim de sal, ó, que eu botei. E aqui tem 450 gramas de trigo. Aí a gente vê, mas eu acho que vai quase tudo. Então, primeiro eu vou colocar os ovos, a margarina, o sal, uma massa muito prática de fazer. Eu sei lá, eu adoro calzone e a massa mais parecida que eu achei foi essa. O leite, agora eu vou colocar o trigo. O leite, agora eu vou colocar o trigo. O leite, agora eu vou colocar o trigo. Ó, agora, enquanto a massa descansa aqui um pouquinho, ó, eu vou para o recheio. Para o recheio, eu cozinhei meio quilo de peito de frango. Eu coloquei um caldo, um caldo de galinha, coloquei uma pimentinha junto e um pouquinho de colorau só. É porque ele tem que ficar sequinho, ó. A pessoa pode ir cozinhando com um pouquinho de água, para secar bem a água. Porque, por causa do ano, tem que ser esse mais sequinho, ó. E já tá, já tá temperado. O sal. E aqui eu vou usar um pouco de queijo, mussarela. E vou usar também um pouquinho de azeitona, mas essa aqui tinha caroço, eu cortei desse jeito, ó. Então, compra sem caroço, que aí corta em rodelinha e ela fica mais bonitinha. Ó, rende bastante, só meio quilo de... E de peito. Ó, deixei descansar um pouquinho. Agora já vou fazer os pastéis, o cazor. Pode colocar farinha assim, que não tem problema. Ó, a grossura dele, ó. Ó, não pode ser muito grosso, tem que ser fininho. Ó, quem quer coloca mais, né? É a gosto isso aqui. Agora, um pouquinho de queijo catupiry. Calzone é bom, é com catupiry. Aperta bem assim, é pra tirar o ar. Eu vou cortar com isso aqui, ó. O tamanho é o que a pessoa quiser. Ele já fechou, mas a gente dá uma... Uma amassadinha com o garfo, pra ficar mais bonitinho. Eu separei 450 gramas de trigo, e tem que deixar um pouquinho pra salgar na hora de fazer. Chega, né? Chega, né? Opa! Tá meio duro esse catupiry. O queijo. Agora, dobra de novo. Dá uma apertadinha. E corta. Ó, agora eu vou dar uma pinceladinha com o ovo. Botei clara em tudo aqui, ó. Vou levar, recente, 80 a 200 graus. Mais ou menos, uns 30 minutos. Ele tem... Ele não pode ficar muito amarelo. Ele tem que ficar clarinho. Qualquer coisa, bota... Vê que tá amarelando, coloca um papel alumínio em cima. Eu gosto sempre de fazer isso. Esse aqui ficou pronto. Ficou 25 minutos. Agora eu vou levar esse outro no forno. Ó, ele fica assim branquinho, ó. Ó, não pode deixar queimar, ó. Tem que cuidar. Eu coloquei... Quando eu vi que ele tava querendo dourar, eu coloquei um papel alumínio em cima. Até meio folhada, ó. Ó, folhada. Vê se, ó. Ó. Ó, deu 15 calzones. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Beijo da Valourdes. Eu parti mais um. Mais um quentinho pra ver. Como é que fica por dentro. Ó. Hum. Fica a massa bem crocante. Muito boa, avó. E eu achei que você não ia gostar, tem que economizando na azeitona. Hum. Hum. Ela é bem folhadinha mesmo. Como é que é? Cheia de camadinha. Parece o camado de calzones. A não ser que eu tivesse feito mais grossinha, né? Hum. Daí ela não ia ficar assim, ó, crocante. Hã? Daí não ia ficar assim crocante. Não. Daí não ia ficar assim, ó. Não. 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 Obrigado.